Música Um grande público para conferir a presença de MV Bill nesta segunda-feira no Cine Teatro Central. O rapper e escritor divide a mesa de debates com o ex-ministro da Educação, Dr. Murilho de Avelar Ringel, o deputado federal Custódio Matos, o presidente da Unijuf, José Manuel da Silva e a coordenadora acadêmica do SES, Dr. Maria Beatriz Balena. Está aberto o primeiro congresso do Centro de Ensino Superior, Educação, Direito e Cidadania. Música Acho que são temas cruciais para qualquer sociedade, especialmente na crise que nós vivemos nesse setor, especialmente, eu acho que quem organizou teve uma ideia muito feliz de abrir com o MV Bill, porque ele representa uma inovação, uma maneira nova de ver o entrelaçamento entre essas ideias, que eu estou até muito curioso para ouvir, pelo que eu sei dele, de exposição da mídia, das ideias dele, do documentário. Eu acho que vai ser muito interessante porque exatamente eu acho que o problema central do entrelaçamento entre a educação, cidadania e desenvolvimento é que nós temos tido uma maneira de ver isso muito clássica, muito tradicional. E os problemas são muito novos, muito inovadores. Eu acho que o enfoque que ele dá, juntando a questão social, a questão de segurança, a questão da juventude, de cultura, com a educação, é um enfoque instigante que eu estou muito curioso para ouvir. O magnífico vitor do Centro de Ensino Superior de Vezo Fora, que irá recepcionar o Padre Djalmar-Antoniada Silva, Provincial da Congregação Alberto Filipe. Convidamos o patriarca que é o reitor administrativo do centro de um prefeito a professora Regina Mancini secretária municipal de educação para tomar as cento a mesa O diretor Queremos o superintendente da FURALFA do doutor Alcino, juiz de Matias da tenente Cláudia Sabadini coordenadores de curso alunos e alunas e convidados deste nosso primeiro congresso Boa noite a todos como será o amanhã o que nós sonhamos como sociedade para o futuro do nosso país e eu acredito que uma e vamos ouvir deste congresso gostaria de expressar as minhas mais calorosas saudações ao reitor Bucénia Obrigado A professora Alíla Doutrina Alíla Doutrina Alati Diretora Alcabrana do centro de justiça Alíla Doutrina Alíla Doutrina Alíla Doutrina Alíla Doutrina Bom, boa noite a todos. Bom, primeiro eu fico muito feliz de chegar aqui mais uma vez, a gente fora, e ver casa alocada para discutir assuntos que são tão importantes para a sociedade brasileira, e muitas das vezes acabam ficando esquecidos, ficando passando o plano. Então, antes de qualquer coisa de começar a falar, gostaria de externar para vocês a minha imensa felicidade de estarmos há seis ou sete meses após a exibição do documentário, que eu poderia chamar de auge da discussão, e depois de todo esse tempo, a gente está aqui sentado com milhares de pessoas interessadas ainda nesse assunto. Isso mostra que aquele ditado que diz que o Brasil tem memória muito curta, ele está diminuindo, e tem muitas pessoas que ainda continuam interessadas em discutir essa questão tão importante. Antes de falar de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, isso me oxigena na minha luta cotidiana, saber que tem muitas pessoas interessadas ainda em discutir essa questão, então muito obrigado antes de qualquer coisa. Tem muitas histórias de estímulo do documentário, mas também tem histórias positivas. Eu gostaria de contar um pouquinho só na minha vida, porque não dá para falar tudo, mas eu gostaria de dizer que eu tive uma infância, que eu costumo chamar minha infância padrão, que é a infância que permite você estudar até muito direta, para quem vive nesse lugar, e depois tentar conciliar a estudo e trabalho, uma prática comum nesse lugar, só que você acaba fazendo a opção, e eu acho que normalmente é pelo trabalho, a escola nunca é pelo primeiro ano, porque é uma coisa errada. Eu lembro que aos 13 anos, 14 anos, quando eu comecei a fazer este serviço na rua, para ajudar na minha família, a minha mãe, ela demonstrou muito mais felicidade quando eu apresentava o dinheiro, na rua, e quando eu apresentava o boletim escolar com pós-nodos. Então, se quer ir ou porque ir, acabou também fazendo o que eu fiz, essa é a minha opção. A minha opção não foi abandonar a escola para a época e para mim, que é um outro mito esse, de que o jovem que está estudando a comunidade sai da escola e vai acordar para isso. Existem vários tipos de juventude na favela. Tem um jovem que para de estudar e vai tentar trabalhar, mas muitos desses acabam entrando em subterros, ou estão desempregados, ou se transformaram em viciados, mas isso não quer dizer que virá criminoso, que agora é um crime, para a vida. Tem um tipo de juventude, que é aquele jovem que consegue estudar, completar seus estudos, se formar e arrumar um emprego. Mas esse é rei de morir, quase uma rara inscrição. E tem aquele que, infelizmente, abandona os estudos, muito obrigado, abandona os estudos e acaba enverredando pela marginalidade. Não sou maioria, mas os defeitos que eles acabam causando dentro de uma comunidade, e acaba sendo devastador pelo poder das armas, e pela imposição que acaba tendo em cima do resto da comunidade, formada por pessoas que vêm. Mas enfim, eu tive esse tipo de infância, e dentro da adversidade das barreiras que tinha dentro da minha vida, eu conheci uma cultura que apareceu em divisores de águas na minha vida, que foi a cultura que te rola, que não é somente uma cultura musical, como as pessoas acham a música, o jovem que gostei de ir na salada, que está descontente com a realidade da comunidade, mas só isso. É isso e um pouco mais. Quando eu preciso de ter uma pele, ela chega com a música da consciência, da informação, da cultura, e como poder passar nisso sem ter. Quando eu conheci o reperógrafo, em muitos momentos, em que meus pais já estavam separados, eu tinha 15 anos, o reperógrafo foi o meu irmão Martel, foi o meu pai, em alguns momentos, foi o meu companheiro, foi o meu conselheiro, por conta das dúvidas. E tinha um conteúdo muito politizado, na época, o primeiro grupo, acho que é a minha expressão nacional, falando desse tipo de política, social, voltado para a comunidade, é o raciocínio precístico, no grupo de São Paulo, muito importante, na história da vida brasileira, e muda das coisas que eles dialogavam comigo, em diálogos, não conseguia ver com os pais. Então, assim, o reperógrafo me forçou a escrever a minha realidade, como eu decidi fazer também, e me forçou a buscar o conhecimento que eu não tinha. E, como eu já tinha abandonado a escola, fui buscar o conhecimento dos livros. Foram exatamente os livros que me mostraram que eu poderia ter uma música um pouco mais ocupada, mais profunda, mas os livros também me mostraram que eu poderia ser um ser humano, diferente daqueles que viviam ali, ao meu redor. Ser humano que pudessem estar um outro caminho, diferente de todos os meus amigos, e que pudessem pegar esse caminho e fazer um atalho para estar voltando para a própria comunidade. Fazendo com que tudo isso, como é que foi de política, de perigo, pudessem estar voltando para as outras pessoas que não vão ter o mesmo acesso. Então, passei a usar as minhas composições de ré para a falta da minha realidade dentro da cidade de hoje. E de várias línguas de concursos falando desse exigente, marginalidade, trafes de drogas, crimes, violência policial, preconceito, razão. Eu comprei uma coisa chamada Sousa do Mundo, que é a narrativa de um jovem focou com isso, trabalhando para dar fundo de drogas, falando das marcelas do dia a dia e do seu desejo de viver de uma forma diferente. Na época, eu decidi mostrar o vídeo-clip dessa música, essa música como vídeo-clip. Fomos até a tratadora na época, passei a ideia de fazer esse clip e disse que não queria pegar jovens atores e dar armas nas montas de drogas. mas o que eu quero usar na minha história é que eu vou levantar esse interesse mesmo. Eu escolhi três estados, inicialmente, na região sudeste, que foi São Paulo, Rio de Janeiro e Chico de Santos para fazer o que eu lhe disse soldado do mundo. E quando eu chegava nos lugares, o fato de eu ser ouviu, eu me disse, não, o meu, não, 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 um tom de gozo, só que nada disso é voltado para a propriedade, não existe forma da partida. Então, o que iria fazer isso? Eu fazia questão de perder, às vezes, duas, três horas explicando o que eu estava fazendo, até onde isso poderia chegar, de que forma isso poderia ser divulgado, para que todos tivessem comido, na mesma conta que o... Para mim, são esses revolucionários que passassem a serem co-autores de seleção nacional. Depois de a gente tomar o lado do Luís, do Alvarado, vamos tomar. Nos intervalos, entre uma gravação e outra, várias pistolas que continuaram na segunda, os fuzis encostados nas paredes, naquele momento a gente começou a falar de vida, sobre o futuro do tipo de futebol, funk, hip-hop, praia, maracadã...